Então, nessa série, vamos ver todos esses libraries para acelerar o Python e vamos escrever um código em cada uma. Vou explicar rapidinho o que é tudo isso e depois eu vou te mostrar alguns truques como a gente pode acelerar o código um pouquinho no Python. Então, vamos começar. NumPy provavelmente é responsável pelo grande sucesso de Python, porque traz cálculos rápidos para o Python. É bem mais rápido que Python. Os núcleos onde acontecem os cálculos pesados foram programados em C. E como você está vendo aqui, a gente vai ver C bastante nessa série. Bom, o próximo é Kupy. Minha filha adora essa palavra. Bom, o que é isso? Kupy é esse K, não é para Kuku, é para Kuda. Kuda é de NVIDIA. É basicamente, a gente vai rodar código no GPU. Não no CPU, no GPU. Para acelerar o Python, Namba usa um compilador que se chama LLVM. E no site, o Namba está escrito que a gente só pode usar um decorator em cima de uma função e já vai ficar tudo mais rápido. Vamos testar se é verdade e como fazer isso. NumExpr. Uma coisa. Esse aqui, eu já fiz vários vídeos, não vários vídeos, alguns vídeos sobre esse negócio aqui. E uma versão acelerada de NumPy. Usa menos memória e faz cálculos mais rápidos. Pandas, meu amor. Disney não sempre é para Data Science, Pandas, mas você vai ver, isso serve para qualquer coisa. É uma maravilha esse negócio. Você já ouviu de Cython? No site deles, está escrito que você pode acelerar o Python, adicionando algumas palavrinhas a mais, Type Definitions, na sua função. Vai ficar tudo mais rápido. Eu vou te ensinar como fazer um paralelo com vários CPUs e normal. Aqui, tem mais uma vez Namba. Para Python rodar mais rapidamente, vamos testar também a versão de CUDA. Como eu já falei aqui, né? A técnica provavelmente bem parecida aqui. Vamos ver quem se dá melhor. Agora vem a bomba atômica. A gente também vai escrever uma função. Na verdade, duas, em C++. A gente vai importar isso com Ctypes. Ctypes é uma library que está dentro de Python. A ideia desse library não foi por velocidade, ou criar por velocidade, mas para interagir com o bibliotecário de C e C++. Vamos ver como se dá. Esse aqui, Brakma Omb, uma versão paralela, CPUs paralelas. A gente vai usar todos os CPUs. Aqui embaixo, tem também Parallel 4. Parallel 4 usa isso como back-end. Vamos testar aqui mais rápido. Se a gente vai conseguir assim, melhor aqui. Também vamos usar, como eu aprendi isso 23 anos atrás, no colégio. Nem foi na faculdade, foi no colégio. Como fazer um loop mais rápido com C. C old school. Bem old school, como eu aprendi 23 anos atrás, no colégio. Coisa boa com Nuitka, acho que se fala. Ele pega todo o código e converte em C. Porém, está um pouquinho fora de concorrência, porque é completamente diferente de todos os outros. Como todos os outros, a gente vai acelerar uma função, que Python simplesmente não roda bem. A gente vai acelerar. Esse aqui, ele converte todo o código-fonte. Antes, eu te explicar como você pode usar esses libraries, as funções, arte de linguagem, programação, para acelerar o Python. Vamos definir o que vamos fazer. E vamos ver como o Python se dá e como a gente pode acelerar isso já em Python. Porque também tem vários métodos de fazer isso. Estava pensando num bom exemplo. Então, quando uma pessoa, entre aspas, normal, que não trabalha com data science ou sei lá o que, trabalha com muita informação, é como imagens. Imagens, quando você tira uma imagem, uma foto, uma câmera, no seu celular, aí tem uma resolução absurda, muito, muito alta. E claro, muita gente, né, que, sei lá, coloca um filtro, fazer outra coisa. Tem como fazer no Instagram, todas as coisas. Mas também seria legal fazer o próprio filtro, sei lá, muda a coisa, também fazer um bot para clicar, sei lá, coisa, reconhecer cores. Então, a gente vai usar esse como exemplo. Eu peguei essa imagem, você pode baixar. A imagem, coloca maior, pega aqui o original, tamanho bem grande. Então, como você está vendo agora, o Python, nosso Python vai precisar lidar agora com quase 30 milhões de tuplas de cores, né, RGB. Então, basta o negócio, vamos para Python. Aqui, vamos importar o pil, vamos abrir a imagem, a gente sempre vai converter para RGB. Aqui, vamos converter todas as cores em uma lista de tuplas. Vamos pegar o tamanho dessa lista de tuplas. A gente vai pegar também as dimensões da imagem. E aqui é uma função bem típica de procurar valores de RGB numa imagem. Vamos colocar o enumerate, né, para a gente saber o índice. Ele vai colocar na zero, um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. E agora, a gente vai verificar, olha, se esse item, né, esses itens vêm daqui, de datas, é uma tupla. Então, esse item vem de datas, uma lista de tuplas. Agora, a gente vai ver, agora a gente vai verificar, bom, se item zero, vermelho, R, tiver mesmo que a gente está passando, que a gente vai passar para ele, e essa cor também, e essa cor também, então, adiciona a nossa lista de resultados. O que que é isso aqui? Esse div mod, parece esquisito, né? Esse é bem legal, eu adoro o div mod. Sabe quando você é na escola, e você aprende, minha filha está fazendo isso agora na escola, você faz uma divisão e sobra o resto, certo? Tipo, nove dividido por dois, né, quatro, o resto é um. Exatamente o que se faz, isso aqui. Ele pega índice e divide aqui pelo comprimento, acho que em português. E esse aqui é simplesmente a fórmula para reconstruir as coordenadas, porque a gente está aqui numa lista plana, não é formato de imagem, mas aqui a gente pode reconstruir. Então, vamos dar uma olhada, então. Eu escolhi de propósito essa cor branca. Você ainda vai ver porque eu quero te mostrar umas coisas. Esse aqui é o resultado. Aqui, as coordenadas são trocadas, certo? Então, para a gente verificar se está certo, a gente tem que trocar assim. Eu não incluí isso agora, porque no NumPyda também trocado é tudo. Vamos deixar isso fora, porque não é o algoritmo verdadeiro que a gente quer calcular, né? Só se você quiser fazer, você faz desse jeito. Agora, vamos dar uma olhada quanto tempo dura isso. Eu instalei aqui o... como chama? I-Python. Deixa aqui fazer assim. E como I-Python, tem uma coisa legal. Você pode colocar aqui, acho que chama esse Magic Functions ou Magic Commands, eu não sei. Time it. Vamos pegar nosso comando. A gente vai pegar isso aqui. Vamos pegar a linha inteira. Vamos voltar aqui. A gente vai colocar aqui, certo? E ele vai rodar agora algumas vezes e ele vai falar tipo uma média. Quanto tempo demorou? Vamos dar uma olhada. Então, nosso primeiro resultado é 4.51 segundos. É um resultado péssimo. Horrível. Quer dizer, não consegue fazer nada com isso. É terrível. Vamos copiar isso. Lembrar. Além dessa função, a gente também vai testar uma com várias cores. A única coisa que eu fiz, adicionei essa linha aqui, esse for loop. Mesma coisa, basicamente. Só que eu nem vou usar Time it, porque Time it faz várias rodadas. Provavelmente eu vou ficar aqui até amanhã. Eu vou fazer assim. Pode fazer também assim. Uma única vez. Import. Não, vamos dizer. From Time. Import. Counter. A gente vai colocar aqui. Tomei um pouquinho. Start. Bom, aqui a gente vai colocar quando a gente iniciou. E aqui vamos imprimir. Nem imprimir toda essa parada aqui. Só vamos... Não, vamos imprimir assim. Mas antes, vamos parar de cronometrar o tempo. Então vamos lá. Bridge. De novo. Menos. Start. Perfeito. Bom, eu deixei só dar. Agora eu ato para o banheiro. Porque eu acho que isso vai demorar um pouquinho. Lá em cima desliguei tudo. É, é que dá ótimo. Ok. Vamos lá. Tá aparecendo rápido. Mas eu acho que eu cometi um erro. Vamos dar uma olhada. Eu acho que eu já sei o que é. A gente tem que trocar. Esse nome não é RGB. E BGR. Isso vai causar um pouquinho de confusão. Quando a gente começa com Numpy tudo. Então vamos trocar aqui rapidinho. Vamos ver se é isso mesmo. Então a gente vai colocar aqui. Espera aí. Cor e cor. Isso. Vamos colocar o Z aqui. Dois aqui para trocar os dois. Vamos dar uma olhada agora. Muito bem. Ah, foi mais rápido. A gente pode verificar aqui. Vamos trocar. Eu acho, né? Esse aqui que saiu. Essa é a cor, então. E... Nossa cor está aqui. Então existe. Está certo. Resultado está correto. Já pode lembrar esses números aí. Porque vai ser mais fácil de verificar rapidamente se os resultados são o que a gente quer ou não. Então, 18 segundos. Então, 18 segundos. Nosso resultado. 4.51 segundos. E 18 segundos. E 18 segundos para, acho que, 9 cores. Então, agora presta atenção. Nos métodos que eu vou te ensinar como acelerar Python. Todos são pelo menos 10 vezes mais rápido que isso. O mais rápido das funções que a gente vai escrever foi 18 milissegundos. Aqui embaixo, 46 milissegundos. Então, você está vendo. Você consegue acelerar o Python para caramba. É muito louco que a gente vai ver ainda. Então, por favor, escreva um comentário. O que você acha? Quem é mais rápido? Em segundo lugar? Terceiro? E assim por diante. Como eu já falei. No Itka está fora. Ok? Isso é uma parte extra. Porque vai funcionar completamente diferente de todos os outros. Com esses outros, vamos acelerar essa função de Python. Que a gente acabou de escrever. Na verdade, são duas. Mas todos eles aí, vamos escrever essa mesma função. Só de um jeito. Para eles possam executar a função. Não fique com medo. Você não sempre vai fazer aqui em loop com 30 milhões de itens. Mas quando tem, você tem que saber como é isso. Você não vai ficar nesse aí. Você faz um bot, sei lá, uma coisa. Sem chance. Você precisa dar um outro jeito. Que é isso aí. E para qualquer outra coisa. Não somente para imagens. Qualquer loop você consegue acelerar. Porque Python é realmente muito devagar aqui. Muito. Eu mudei um pouquinho a função. Coloquei aqui um counter. Afinal das contas, eu troquei aqui as coordenadas. Só para... A gente vai imprimir aqui. Só para ver se os resultados estão corretos. 0, menos 1. Porque agora, antes de fazer todas as outras coisas. Eu vou te mostrar como você pode acelerar. Funções, for loops. E assim por diante. Com Python. Porque também tem várias coisas como a gente pode acelerar. Então, vamos dar uma rodada. Vamos ver se está tudo certo. Como você está vendo aqui. 4.52. Basicamente o mesmo resultado. Que é a primeira vez. Só vou deixar rodar uma vez só. Então, os resultados não são tão exatos. Mas agora... Nossa. Quando tem 18 milissegundos, aí importa. Esse pequeno detalhe. Mas aqui não importa. Isso é tão ruim. Os resultados, pelo jeito que estão corretos. A gente verificou. O primeiro resultado. O último na lista. Bom. Vamos colocar aqui os resultados. Eu vou copiar agora simplesmente a função. Sempre um mais para baixo. Obviamente, quando você escreve um código de verdade, nunca faz isso. Porque esse aqui, ele vai agora substituir. Essa função começa. No final das contas, você só vai ter uma função. Isso não faz sentido nenhum fazer um código verdadeiro. Mas agora, para testar a velocidade, está bom. Ok? Porque não precisa mudar nada aqui embaixo. Eu só deixo. Pronto. Tá bom. Então, vamos ver como a gente pode acelerar isso em Python. Um pouquinho. Pelo menos um pouco, né? Claro, a gente não vai chegar a 18 milissegundos. Mas um pouco dá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Vamos dar uma olhada nisso aí. O que está acontecendo aqui? Ele vai comparar R. Ele vai comparar G e B. Na verdade, é B e G e R, né? Como a gente já viu, mas tudo bem, a gente tem essa cor aqui. Então, mas vamos pensar. Se esse aí não for 255, a gente já pode continuar. Porque a gente não precisa mais verificar os outros. Vamos dar uma olhada se ajuda. Então, vamos colocar aqui um pontinho. Aqui mais para baixo. Colocar um if também. Colocar aqui um pontinho também. Um if. Agora vamos colocar lá. Bom, vamos dar uma olhada se ajuda. Eu já testei isso, mas realmente não lembro mais o resultado. Não. Ajudou em nada. Até ficou um pouquinho pior. Então, esse já não podemos usar. Bom, então vamos anotar aqui. 4.55. Vamos copiar a função de novo. Vou colocar aqui embaixo. Atualmente, esse aqui não se melhora. Então, próximo plano. Esse aí é caro. Custa caro. De acessar os itens toda vez. Então, aqui vamos testar agora. Vamos comparar item, uma dupla com uma dupla que a gente está passando. Vamos ver se dá uma acelerada. Está vendo aqui? Não muda quase nada. Até mais legível agora. Fica até melhor para ler. Então, vamos lá. Aê! Esse já 25%. Não, mais que 25%. Muito. Primeiro passo. Então, esse já funciona melhor. A gente sabe, então, acessar valores por índice em tuplas ou listas. É caro. É muito devagar. Evite isso. A gente acelerou bastante. Vamos copiar isso. Vamos adicionar. Agora, vamos fazer uma coisa que a galera fica brava na internet quando você faz isso. Mas todo mundo, principalmente quem fecha uma outra linguagem, programou outra linguagem, começa assim. Eu, pelo menos. Então, vamos testar. A gente vai fazer, agora bem estilo, sei lá, a gente vai depois, C, C++, a gente vai como índice. Então, vamos lá. In range. Certo? Agora, a gente vai tirar esse negócio. Não vamos prezar mais. Aqui. O que quer dizer isso? Ele, simplesmente, agora vai contar números. Então, item agora vai ser número. Vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Até a gente chegar a 30 milhões. E acabou. 30 milhões é pouco. Bom. Então, a gente tem que modificar um pouquinho as coisas. Vamos chamar isso de... Index, obviamente. E o item, a gente precisa acessar. A gente precisa acessar agora sim. Não vai ter jeito. Mas também não é item, mas é datas, obviamente. Pronto. Vamos adicionar. Vamos estar entendendo. Esse agora vai ser uma lista de números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá, blá. E aqui vamos falar toda vez. Olha, menino. Pega o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim por diante. E compara. Vamos continuar com essa estratégia aqui. Porque, obviamente, deu uma melhorada. Uma velocidade. Vamos ver se nosso código mal escrito está mais rápido. Não. Então, não foi uma boa ideia. Então, a gente tem que voltar. Espera aí. Vamos copiar, então, isso aqui. Então, aqui, nosso resultado, não foi uma boa ideia. Então, tem realmente um motivo. Não somente porque o código fica mais legível, mas realmente também é mais rápido de não fazer isso aqui. Então, como os loops, vamos testar mais uma última coisa. E agora, a gente tem que mudar agora um pouquinho o negócio. A gente vai tirar isso aqui. Na verdade, tudo. A gente vai tirar tudo isso aqui. Eles também vão tirar. Então, a gente vai rodar por esse código. E quando isso acontece, então, a gente tem a cor correta. Então, a gente vai colocar um yield aqui. Yield. Não sei se você já viu. No começo, eu odiava tudo que eu não conhecia em Python. Yield, Lambda, Decorators. Hoje eu amo tudo isso. É tudo genial. Sério. Aprenda o quanto antes. Você vai economizar um monte de trabalho. Eu já vou explicar como funciona. Deixa eu ver. Eu acho que está certo. Vamos testar. Agora, eu tenho que ser um pouquinho diferente. A gente vai colocar numa lista. Acho que vai funcionar. Vamos dar uma olhada. Mas, espera aí. Agora, precisamos colocar só o nosso timer. Vamos pegar aqui de cima. Colocar aqui no timer. E aqui embaixo. Eu já vou te falar por que a gente faz isso. Espera aí. Então, vamos rodar esse código com yield. Está bem. Hein? Está bem? E sabe o que é legal com esse yield? A gente economiza muita memória. Porque como funciona esse negócio? É um negócio muito doido. Você entra numa função. E ele faz o return. Mas ele fica no loop. Quando você coloca aqui no return. Ele sai. Não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Mas com yield, ele fica. Mas ele dá para esse aqui. Mas ele tem um generator. Para converter esse generator, você tem que fazer uma coisa. Ou um loop. Ou colocar list. Ou tuple. Ou seja, qualquer coisa. Mas você tem que... Você basicamente tem que gerar as coisas do generator. Senão, não vai rolar. E se você não capturar, o negócio vai embora. Você não tem mais como acessar. O generator, quando acaba, acaba. Mas o negócio é genial. Você pode fazer muita coisa legal com isso. E a gente está no 3.43. Então, está um pouquinho mais rápido. Até o yield. E, como eu já falei. Grande vantagem. Quase zero de memória. Que custa isso. Quase zero. Como você talvez já tenha visto. Coloquei uma coisa aqui. Que para muita gente parece bem esquisito isso aqui. Para mim, no começo também. Porque isso odiava. Hoje, eu adoro. Essas são list comprehensions. É basicamente a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Com todos esses aí. Só que é dentro de um negocinho aí. De uma linha só. Vamos dar uma olhada. Se esse adianta alguma coisa. A gente pega nosso melhor resultado. Yield não funciona na list comprehensions. Tem uma coisa semelhante. Mas esse código não podemos transformar. Esse aqui. Esse foi melhor até agora. Vamos pegar isso aqui. E deixa agora ver. Então. Como transformar. Essa função. Esse for loop. Numa list comprehension. Faz assim. Sempre faz a mesma coisa. Eu sempre faço assim. Coloca x for x. Em alguma coisa que a gente vai precisar. Então. O loop vai começar aqui. Começa aqui. Vamos colocar aqui. Pum. Agora. Isso inclusive é amarelo. Porque a gente não declarou uma variável ainda. Vou fazer isso. Tchau. Bem. Então. Temos isso aqui. Agora. Vamos copiar isso aqui. E vamos substituir por x. Como você está vendo. Eu só estou copiando. Basicamente. Essa linha aqui. E. Eu preciso trabalhar com as mesmas variáveis. Então. Todo loop. Quando tiver. O resultado correto. A gente quer isso. Vamos copiar isso aqui. Vamos colocar aqui. Bom. Mas o problema é. Que a gente só vai querer. Quando. É a cor. É a nossa cor. Branco. 255. 255. 255. Então. A gente vai copiar isso. E vamos colocar aqui no final. Ótimo. Obviamente não está definido. Agora. Vamos arrumar isso um pouquinho. Então. A gente precisa definir isso. Obviamente. Vamos pegar aqui. Deixo aqui. Bom. Encarna definido. Acho que isso não foi isso. Não. Que faltava. Isso. Então. Vamos colocar aqui. A gente vai. Colocar um timer aqui. E eu estou aqui embaixo. Bom. Bom. A gente também vai. Obviamente. Verificar os resultados. Como sempre. E ele estava mais rápido. Mas está bom. Não está ruim. Está bom. Bom não. Mas o próprio parâmetro de Python. Está péssimo na verdade. Mas é. Não. Nos parâmetros agora. Agora. Vamos fazer uma coisa. Que a gente fez no começo. Que não deu certo. A gente vai verificar o primeiro. Se for bom. A gente vai continuar. Eu já testei isso. Mas honestamente. Não lembro mais o resultado. Então. Como a gente pode fazer. Numa list comprehension. Bom. Vamos tirar tudo. Eu sempre recomendo. Você coloca isso aqui. x for x. Sei lá. O iterator que você quer. Datas. Nesse caso. É sempre uma boa ideia. Partir daqui. A estrutura básica. De uma list comprehension. Se você deixa rodar esse código. Não acontece nada. É simplesmente faz um for loop. E pronto. Ok. Então vamos começar. If. X. Zero. É. Cor. Ups. Zero. Então. Assim a gente vai pegar. Todas as cores. Por enquanto. Tem como primeira cor. 255. Mas tem. Por exemplo. 255. Zero. Zero. É. Vermelho. No nosso caso. Na verdade. Azul. Porque é trocado. E. Agora precisamos verificar mais. Como a gente faz isso. Coisa boa. List comprehension. Você pode fazer uma list comprehension. Outro. Então a gente vai colocar. Pega tudo isso aqui. Vamos colocar outro. Vamos ignorar completamente. O que a gente já escreveu. Ok. Senão vai ficar muito confuso. Vamos colocar outro variável. Y. For. Y. In. Blá. 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 Olha. Eu sei que fica muito confuso agora. Olhando para isso. Mas olha aqui. O que a gente praticamente fez. É a mesma coisa que a gente fez antes. Imagina que não existe mais. Isso. A gente já fica bem mais legível. Bom. E a gente vai fazer a mesma coisa. Beleza. If. Y. Um. Agora a gente vai verificar. A segunda cor. A primeira a gente fez aqui. É. Aqui também. Na segunda cor. Ótimo. Na terceira. Como a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito. Vamos pegar aqui. Colchete. Aqui também no final. Colchete. Vamos esquecer tudo que está escrito no meio. Vamos colocar. Sei lá. Outra letra agora. Você precisa de outra letra. Você. Tadadadão. E agora vamos pegar o último. Então vamos copiar isso. Me inserir aqui. Fica bem confuso. Mas quando se acostuma. Você. Vai adorar as negócios. Bom. Ótimo. Esse já deve funcionar. Mas ele. Só vai dar as cores agora. Para a gente. Porque a gente não mexer com o índice. Então agora a gente vai ter uma lista de. Muitas vezes. 255. Como a gente consegue. Os. Coordinatas. Do mesmo jeito. Então a gente vai adicionar. De novo aqui. Enumerate. Para o nosso primeiro. Que ia estar aqui. Então vamos colocar aqui. Enumerate. Agora precisamos mudar um pouquinho o código. Porque esse agora. Precisamos passar. De um para outro. De um para outro. Não vamos fazer ainda o primeiro. Do div mod. Porque esse vai custar caro. E a gente provavelmente. Joga a maioria dos resultados fora. Porque não vai ser branco. Você sabe. Vermelho. Azul. Qualquer outra coisa. Então. A gente vai colocar aqui. Vamos colocar. I. Índice. Agora precisamos passar. Isso para o próximo. Colocar um ízinho aqui. Vamos formatar rapidinho o código. Vamos formatar rapidinho o código. Então. Nos negócios. Ficou pior ou melhor. Bom. Então. I. I. Ótimo. Ele agora. O Y. Vai pegar uma lista de tuplas. Ele precisa também. Como fala em português. Se tem. Empacotar. Unpack. Então a gente também precisa colocar uma variável aqui. J. Não pode ser I. Vamos colocar também. Aqui por exemplo. Se coloca uma tupla. Quando a gente não coloca parênteses. Não funciona aqui. Aqui. De boa. Mas aqui não. Muito bem. E aqui precisamos também. De novo. Passar uma tupla. Então. K. K. E agora precisamos fazer o nosso cálculo de div mod. Então a gente agora tem K. Outro nome agora. K. E ainda vamos dividir aqui. Vamos ver que vai sair aqui. Espero que todo esse trabalho rendeu. Vamos dar uma olhada. Olha. Mas vamos obviamente tirar isso. Não. Infelizmente não valeu a pena. A gente está basicamente no começo. E ainda tem resultados errados aqui. Aqui. Deu certo. Até aqui. Obviamente aqui tem um erro no cálculo. Mas vamos dar uma olhada aqui. Está errado. Mas nem vale a pena mais ir atrás disso. Aqui foi o erro. Olha aqui. Aqui tem que ser dois. Mas agora vamos. Já que a gente sabe que não vai dar certo. O resultado não é legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar os números. Vamos ver se tem uma acelerada aqui. Porque você lembra. A gente está acessando as coisas. Será que vai dar uma melhorada? Será que vai dar uma melhorada? Ups. Está certo. Uh. Agora é diferente. Agora a gente está falando. Não estava tão rápido quanto o yield. Mas. A mesma velocidade que a gente alcançou aqui. Então isso é bom. Não é ruim. Também tem uma versão de yield. Com list comprehension. Na verdade não chama mais list comprehension. Como chama? Generator comprehension. Eu acho. Vamos testar isso também. Como funciona isso? A gente. Coloca simplesmente. Parênteses aqui. Então. Vamos dar uma olhada aqui. Dá. Eu acho que esses também. Podemos mudar para. Generator comprehension. Se não me engano. Às vezes é um pouquinho tricky. Esse negócio. Mas acho que dá. A gente tem mais uma aqui. Também acho que vai dar. Ah. Ótimo. Bora. Então esse é o resultado aqui. Péssimo. Pior de todos. Numa função. Estamos uma maravilha. O yield. Agora não. Claro. A gente agora pode. Colocar outras coisas. Mas. Você está vendo aqui. A gente não vai chegar no lugar nenhum. A gente. Não vai muito mais que 3.45. Ele já. Ele já melhorou muito. Já foram. Será 30. 40%. É muita coisa já. Mas mesmo assim. A gente está longe. Longe. Bem longe. De um resultado aceitável. Você não presta para nada. Você vai. Agora. Você imagina. Você tem 100 imagens. Você quer. Para mudar uma cor. Aí você fica lá. Essa é a sua vida. Lá. Rodando o código. Bom. Então. Chega aqui. Mas essa coisa aqui. É de uma coisa super importante. Que aí você vai. Eu uso toda hora. Provavelmente a maioria das vezes. Você vai usar. Que eu te acabei de mostrar. Nesse negócio. Mas quando tem uma. Quando tem um cálculo pesado. Você está vendo. Não dá. Não dá com Python. Não dá. Então bora lá. Vamos ver os métodos mais rápidos. Então. Bora lá. Vamos ver os métodos. Então. Vamos ver. A partir do próximo vídeo. Métodos. De outros módulos. Para acelerar. O Python. Os loops. Porque quando se acelera. Loops e while. Other loops. For loops e while. Está resolvido. Próximo de tudo. Porque é esse que custa. Esses são os cálculos que custam. Então. Não se esqueça. Inscreva-se em canal. Para não perder essas coisas. E escreva por favor nos comentários. Sua lista de favoritos. Que você acha que vai ganhar. Como eu já te falei. Tudo que a gente vai fazer. É dez vezes mais rápido. Pelo menos dez vezes mais rápido. Que a gente viu. Mas os melhores resultados. Foram para uma cor. Dezoito milissegundos. E para nove cores. Quarenta e seis milissegundos. Escreva no comentário. O que você acha que foi. E o que você acha. Como os outros vão se dar. Tá bom. E bora acelerar o Python. E você vai ver. Você vai levar uma vida bem mais feliz. Até a próxima aula. Inscreva-se no canal.